ok pessoal então vejo que já tá ficando bem legalzinho aqui esse nosso essa nossa página aqui né e veja o pessoal que aqui no shopping entrei aqui eu vi que não tem nada aqui e que ele também deu erro na importação é eu não cheguei a testar isso mas pode ser que seja porque eu não tenho aqui ó se a gente for aqui nos plugins certo vamos pegar aqui em todos os plugins aqui ele diz aqui ó e este tema recomenda então a instalação então do commerce ok vamos fazer essa instalação do commerce aqui ok vamos fazer essa vamos instalar ele agora beleza mais de um milhão de instalações ativas caramba tá então ele vai fazer o processo de instalação do commerce ok vamos ver aqui ele está ok vejo que ele está estava descompactando o pacote papapá foi instalado com sucesso vamos ativar o plugin aqui ok beleza ok já 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 fez aqui então já vamos ir para ele aqui ok para papá e é deixa eu ver uma coisa aqui eu acho que até eu vou eu não sei se talvez a gente importar aqui agora pode ser até que ele já traga alguma coisa para nós a ele já trouxe aqui beleza então já tá ativado aqui agora sim ó já tá funcionando já podemos fazer fazer aqui um filtro aqui né beleza mas eu vou deixar isso aqui lá para o final veja então que já instalou o plugin do commerce quando a gente entrar na parte do comércio em torno que eu vou eu vou ter que implementar isso aqui por causa das vídeo aulas né aí a gente vai poder voltar mas veja pessoal que interessante que é isso daqui ok então teríamos mais aqui possibilidades aqui de fazer as configurações do de fazer o checkout certo então veja que é a onda que está baseado aqui a minha página aqui vamos estar aqui então aqui no 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 brasil aqui o brasil tocantins rio grande do sul certo é real certo aqui tem só por quilo acho que eu vou ter que fazer aqui depois tentar mudar isso aqui nem que seja manualmente aqui é porque sentimos aqui tudo bem e pelo jeito ele vejo que ele não trouxe aqui a opção de que não que não seja por quilo né tudo bem vamos botar aqui por quilo então ok e aqui então ele pede aqui sobre aqui aqui o transporte né então eu vou pular esse passo aqui depois a gente pode estar voltando aqui para modificar aqui os pagamentos né vamos adicionar aqui o paypal minha conta do paypal que é neri neitski arroba gmail.com ok então aqui tá pedindo aqui offline pagamentos ou seja o cara pode pagar de outras formas pode pagar vista pode pagar com transferência bancária tá certo ok então aqui ele terminou né foi criado então tá pedindo aqui se tu quer ir lá já para criar o primeiro produto produto e já pode já já entrou aqui em produtos vejo que ele já ativou aqui o e-commerce e já ativou aqui o produto certo então aqui para estar adicionando aqui ó produtos né todos os produtos para estar adicionando a gente já tem esses produtos aqui certo que na verdade são esses produtos aqui então já pode estar mexendo aqui com produtos pessoal na verdade eu não eu até não ia mostrar isso aqui agora vou deixar para lá para o final do curso daí quando a gente for trabalhar com a parte das vendas daí eu posso estar voltando aqui tá certo então vamos deixar isso aqui por enquanto de lado que não é o nosso foco foi só para realmente ele atualizar e não ficar vazio ali de mãos vazias né tá ok então pessoal beleza é próximo joelho continuou amanhã porque agora já é meia-noite e 25 já tô aqui vesgo aqui de tanto trabalhar um abraço até mais e tchau